O Giovani Bobiou ficou sem a bola, perdeu para o Rodrigo Ítalo, mas ainda dividida a bola sobrou com o Ricardinho. A tentativa agora é do Jorginho, deixou com o Rony, de longe! GOOOOOOOL! Rony faz o terceiro do Vila, aos 46 minutos do segundo tempo. Mais um do artilheiro, Rony. Visão de jogo, ele recebeu e na saída do goleiro, tocou rasteiro. Vila Nova 3, Morrinhos 1. É, e o goleiro... O brasileiro, recentemente, conseguiu a vaga para o Mundial da categoria e vaga para as Olimpíadas. Olha o Vila chegando, o Jorginho está na árvore, o chute cruzado! A bola passou por todo mundo, foi para dentro de fundo, o Rony ficou reclamando, ficou bravo, porque não queria o passo para o meio da área, veja aí o Jorginho. Bateu cruzado, o Rony estava no meio da área, louquita com a bola. E está acontecendo um duelo interessante, aonde o Felipe Amorim vai, jogador do Goiás, o Henrique vai atrás. Só que o Felipe não foi acompanhar agora o Henrique, era o Henrique na área. Viu o cruzamento, vem no corte das águas, Meraldinha. O Henrique no centro autoriza, bola em jogo, começa aqui no Recife. Esporte em Vila Nova, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. ...da Silva e o passe para o Elton, cercado por três jogadores do Vila Nova, orientando o sistema defensivo. Partiu Marcelinho para Iba, tentou a jogada ensaiada com o Elton, não deu certo. Partiu a cobrança de escanteio, agora consegue afastar dali a defesa do Vila. E tenta puxar o contra-ataque, Matheus fez falta, derrubou o Jorge Luz. Quase se complicou, Jorge Luz protegeu, levou vantagem para cima do Daniel Paulista. São quatro jogadores do Vila Nova contra três do Esporte. Jorge Luz mandou por cima. Era a chance de chegar com perigo ao gol do Esporte. Jorge Luz bateu, mandou para longe. Vamos confirmar para você, mais um gol na rodada. Foi o lateral, o time rubro-negro. Dois, quatro contra três, mas ainda não encaixou o contra-ataque. Olha, contra-ataque novamente, precisa só encaixar a bola metida na última bola. Jorge Luz para Rony. Está no mano a mano ali com o César. Ainda Rony. Aí já bloqueou para cima dele o Daniel Paulista, mas o árbitro está pegando a falta, marcando a falta de César sobre Rony. O Esporte chegou, realmente foi num toque errado no meio do campo da equipe do Vila Nova, que o Elton pegou sempre com essa liberdade. Mas na hora que o Esporte vai jogar e a equipe do Vila Nova se retrai, dificilmente o Esporte consegue ter isso. Os ingressos vendidos antecipadamente. Consegue chegar o Davi. No meio. Jorge Luz. Outra vez, Davi. Toca a bola. O time do Vila Nova. Está aí o Geninho, a camisa do Geninho, uma alusão ao título de 1987. Título brasileiro do esporte. Bom toque na frente, impedido Jorge Luz. Neste sábado começa o Mundial Masculino de Basquete. E você acompanha esse grande evento na tela dos canais EsporteV. 10 da manhã no EsporteV 2, a Grécia, atual vice-campeã, estreia contra a China. Uma da tarde, também no EsporteV 2, a sempre favorita. Tentou a jogada na frente. A jogada não saiu. Jorge Luz, pelo meio, passou por Marcelinho Paraíba. Vem conduzindo o Jorge Luz. Estão dando espaço. Está chegando ali pertinho da área. Rony. Axe dá um soco, afasta para longe. Davi Ceará, domina. Tentou passar por Renato. É puxado, é falta. E vem cartão amarelo para o lateral do Esporte. Celinho Paraíba. Tentou a ligação rápida com Elton. Antecipação do Jorge Luz. Levantou para a área, saiu o Magrão. Igor tocou de cabeça para trás. Davi tentou chegar César com ele. Frente da Silva. Ainda o Vila, Jorge Luz. Cris ficou no ataque. Dairo, a bola saiu. É lateral para o Vila Nova. Rolaram a bola para o segundo tempo. Celinho Paraíba. Igor jogou de zagueiro para o Vila Nova. Ia passando da bola. Quando tocou de cabeça, tocou para trás. Armou um contra-ataque para o time goiano. Davi. Lateral cobrado para o Davi. Chegou a linha de fundo. Cruzamento. Davi Ceará. Escorou ali de cabeça. Fez bem a abertura. Jorge Luz. Quem passa por ali é Davi Ceará. Aí Jorge Luz prefere a jogada aqui na esquerda para o Jorge Henrique. Tocou para o meio da área. Chegou o Matheus. Lá em cima, levou vantagem o Jorge Luz. Tentou o cruzamento. Bateu muito forte. Jorge Luz. Davi. Toca de primeira. Jogou na frente para o Davi Ceará. Ele que não joga desde março deste ano, né, Bram? Outro jogador que teve um problema. Um, dois, três, 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 três. Tchau, tchau. Tchau, tchau.